Gente, tava aqui né, conversando com o Bruninho, daqui a pouco ele me mostra um vídeo proibido dele, eu tô assim de cara, eu nem esperava isso, olha lá Deixa eu ver Bruno, teus vídeos proibidos, eita porra, não pode mostrar né amiga, eu sei né, deixa eu ver Bruno E aí meu vídeo cai, esse é o que passou? Deixa eu ver, deixa eu ver o áudio Cadê o áudio? Que que tá muito alto? Coelha! Eita caralho Não, já consegui já Eita porra Karen do céu, que que tu acha? Eita Bruna Nossa meu Bruno do céu, olha Você gravou a tela? Cuidado Cadê o vídeo que dá Bruninho, mas tu Bruno, olha aqui, foca aqui Tu tá o como? O golpe Não vi Míseri Eu tô assim gente, de cara Cara, não sabia disso do Bruno Vários vídeos Deixa eu ver Míseri Olha esse chocolate Nem quero mais ver Já coçou já, obrigado E tu grava assim de uma boa Sua coxa tá bem dura Hein Bruno? Sua coxa tá bem dura Bruno, foca aqui Tu grava assim e foda-se Elas que pedem? É Olha, o mundo tá perdido Quem tava gravando? Uhum Seus amigos? É Quem é? Já é outro aí? É Ele tá diferente Na raiva ele não era assim não Não era Eu imagino Ei, tá doida Respeita minha filha Ô, ô, qual é? Já para de ver esses vídeos aí Que já tinha tiça Já tiça o modo cachorro dele, né? Sim Conheço a peça Mas Bruninho do céu Tô chocada, cara Esses vídeos aí proibidos Abriu Close Friends Você acredita que já pediu isso? É verdade Por que você não começou a vender Esses conteúdos? Já vazou mesmo? É Só vai Eita porra Não sabe? Tô nem de pinto duro Tô normal Ainda bem, né? Eu não sou caralho não Que tu tá assistindo os teus vídeos Ficar de pinto duro Que teus vídeos é free É o quê? Freeza É freeza Vamos fazer o nosso, hein? Tá louco, né? Vamos fazer o nosso A Karen só abre os olhão De assustada Vem cá, Karen É muito Vem cá, Karen Só abre a cola aqui Ô, Bruno Ô, Rai Raiara Vem cá Ai, meu Deus Eu tô te caçando Tu já viu os vídeos desse menino? Os vídeos proibidos? Vó, Renata Mano, eu tô chocada Você não gostou disso? Não Não, é muita É muita Olha essa pizza Olha essa pizza aí Pizza? Pizza e calabrino Ai, é frio, hein, Bruninha Oi, Bruninha Você gosta de pizza? Adoro Qual o teu sabor favorito? Calabrino Não Olha, velho Olha, velho Como? Abre o link Ele não faz de nada Ah, é raiado Como você assistiu o filme aqui? Tá? Não Nem sabia que a gente ia TV Tem TV que você assiste no filme? Lá na outra casa Eu queria, tava procurando A TV O que é? Não, Bruninha Diz Só um abraço Ei, vou fazer um pix pra Yara É? Pra quê? É porque ela quer um close frame, né? Quer assinar o close? Calma, Bruninha Ei, que nem mandou pra mim o link Calma, Bruninha Vou falar uma coisa pra você Eu vou embora amanhã Terça-feira Não Não É, mano, tá sério? Por quê? Não sei, não Eu tô mandando embora Então eu vou mandar embora É frio É frio Bruninha, é cego Tá vendo? Eu quase disse que ele mandou embora Mentira Mentira Não, é sério Não, agora eu vou falar Ele mandou Terça-feira Ele já comprou É, real É, tô falando sério Quando você vai embora Na mansão? Ah, eu sou integrante eterno Quê? Sou integrante eterno Olha como se acha Ai, ai Tá, mas você vai Pra sua casa quando? Na verdade eu ia logo Segunda-feira Mas eu tenho procedimento Odontológico Pra cuidar, né? Aí eu vou passar Nossa, que dor, Bruninha Por que? O que tá fazendo aí? Não tá doendo É porque surgiu um dente do nada, sabe? Eu tive que aí Do nada Os vídeos proibidos Aí do nada de dente agora É, do dente aí Surgiu um dente do nada E só que A importância dele Não é esse significante Aí tem que arrancar, né? Bruninha, eu vou dizer logo Terça-feira É, o Guanabara cantou Pra Rai Brincadeira, gente Aguarde o próximo musical tudo Eu vou embora, né? Eu vou embora, né? É, não é verdade Eu vou embora, sabe? Teu cu Mas faz uma loucura pra mim Pra você Diga, diga Hum Se você for Desejo toda a felicidade Pra você Awww Awww Você tem todo o potencial, cara Awww Que linda Obrigada Mas você ia lá de vez Mandaram você embora Por que é isso? Isso aí, mano É, tô santo Mentira Deixa eu ver a galera Eu vou dizer logo Como é que o meu querido Que você me aprisou 481 Não, Bruninho Você tá com 400 O que que vai bater Os 500 mil rapidinho Se Deus quiser Amém Vou mandar uma roupa pra você Olha, deu até a roupa Eita, que a mulher tá importante Como, viu? Olha, eu vou dizer logo Qual que é o meu apelido Que você me disse Você é a mulher maromba Gostei, hein? Garota maromba Não é não? Olha aí, ó Olha 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 Olha, meu amigo Deixa eu ver esse negócio ali Deixa eu ver esse negócio ali É a coisa, pô Peraí, aqui O que é isso aqui? Olha, que amigas Não é bem aqui Não, é tiro Não, o negócio aí no meio Isso tudo roxo é tiro? Não, né, porra Aí é fredo Aplicaram, aplicaram É fijar a acupuntura em você? Fez Não, é a ventosa, né? É fredo Eu quero que você faça uma massagem Ó, Bruninho, ó Tô sem calcinha Eita, porra Que eu vou até sair daqui, ó Eita, Bruno Eita, que já tinha tição Vocês tão me confundindo Mas quando, não tô tiçado não Minha tição tá apagada Tá off Tá off Isso aí, Bruninho Vocês sabem o que é tição? Hum O que é tição? Uma pessoa negra Negra? É, né? Não Tição Tição é tipo É uma lenha Só não parar É assim É? Eita, Bruninho Tá gostando E Karen Já vai? Olha a Karen Olha a Karen Vou comer alguma coisa O que é que tem a Karen? A Karen tá bem Meu Deus Vou fazer um ouro Hum 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 Eu não Eu não sou pra casar De que é isso aqui? É o que é? É o que é te cobrir com a sua Ai, pelo menos Grava aí Para em cobrir não Cobre Eu vou cobrir com você com a sua Bem, vem Ela vai gravar Eu te cobrir não Grava, coelha Pronto Boa noite Turma com os anjos Ih, que bacharelha Bacharelha Se os anjos estão indo embora Bacharelha Eu falei turma com os anjos Ele como se os anjos estão indo embora Que fofinho Quer mamar, Bruno? Eu quero Hum Dá a tentinha pra ele Toma É o que tem aqui, ó Eu vou querer o meu carregador Eu quero pique Bruninho Deixa de saliência Eu quero pique Você gosta de comer casada, Bruno? Gosto Já não deu pego Toma mamar, Bruno Dá a tentinha na boca dele Miga, vamos fazer um pouquinho Gosto Eu tô com fogo de gerar 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 Eu tô com fogo de gerar